E aí 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 A baixaria tem limite A baixaria tem limite Nessa pensão aqui A baixaria tá aqui O Victor, ele extrapolou a baixaria Ele esmerilhou a baixaria Olha isso aqui Olha a cor desse Air Force aqui Parece que ele dançou chula no barral da harmonia Olha isso aqui, toalha de cesta de piquenique Olha aqui o cinto da Xena Princesa Guerreira Não, ele pegou, ele estragou uma camisa de time de futebol americano A avó dele cortou pra fazer pano da casa Aí você pensa, ah ele é avançado Ah ele tá na moda É referência Ele é fora da casa Fora da casa do teu cu Isso aqui não é ser avançado A única coisa que ele se avança Assim ó Isso aqui não é avanço Isso aqui é um pedido Vocês não tão sabendo interpretar Isso aqui é um pedido Faz horas que ele tá pedindo E aí só vai chegar quando alguém der O que ele tá pedindo Ele tá querendo nervo Chibata Ele quer peça Pecinha Tchau 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 Tchau